Essa é de coração, viu? Dos casais apaixonados. Pode cantar comigo. Foi Deus que colocou você na direção Que fez soar as notas da canção Que compôs a nossa história de amor Foi Deus que fez nascer um brilho de um olhar Que fez um beijo nosso amor calar O som que faz a dor da solidão Só você É quem me faz sonhar, me faz querer Só você É quem consegue me entender Só você Eu quero o meu coração pra você Eu consagrei o meu amor só pra você Os nossos sonhos nunca foram e vão Nunca vão terminar Pois o que Deus uniu Nada vai separar Oh, como eu te amo Como eu te quero Todos meus sonhos eu te entrego Deus se desenhou Deus se desenhou Deus criou você E deu pra mim Eu te amo assim Te amo assim Eu te quero assim Como eu te amo Agora eu queria que vocês cantassem comigo pra ficar bonito É um karaokê imenso É um karaokê imenso Vamos assim Como eu te amo Como eu te quero Todos meus sonhos eu te entrego Deus se desenhou Deus criou você E deu pra mim Eu te amo assim Eu te amo assim Eu te amo assim Eu te quero assim Como eu te amo Como eu te quero Todos meus sonhos eu te entrego Deus se desenhou Deus criou você Eu te amo assim Eu te amo assim Eu te quero assim Eu te amo assim Te amo